Pierre Mondrian Pierre Mondrian nasceu no dia 7 de março de 1872 em Amesford, nos Países Baixos, e faleceu no dia 1 de fevereiro de 1944 em Manhattan, Nova York, Estados Unidos. Pierre Cornelis Mondrian, geralmente conhecido por Pierre Mondrian, foi um pintor neerlandês modernista. Criou o movimento artístico neoplasticismo e colaborou com a revista The Steel, depois com as formas da pintura concreta. Foi influenciado por Pablo Picasso, Thelvan Desbourg e Georges Braque. A Árvore Cinzenta A Árvore Vermelha Natureza Morta com Vaso de Gengibre 1 Natureza Morta com Vaso de Gengibre 2 Moinho ao Sol O Moinho Vermelho Ao Longo de Amistel Igreja da Vila Fazenda Próxima a Duivendrete Vista das Dunas com Praia e Pier em Dombur Igreja ensolarada na Zelândia Macieira em Flor Composição A Composição A Composição B Composição com Vermelho, Amarelo e Azul Composição A Composição com Cinza e Marrom Claro Composição número 8 Composição com Grande Plano Vermelho, Preta, Cinza e Azul Composição com A Composição com Cuidado Música